Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk e no vídeo de hoje a gente vai falar dessa treta do MC Ticão com o Renan da Penha né na verdade essa treta dos dois já vem se esticando aí mais de um ano e tal ano passado mano, o Renan da Penha fez um vídeo de mais ou menos 27 minutos, quase meia hora explicando uma treta dos dois, inclusive vou até deixar o link na descrição o Ticão fez um vídeo também de 50 minutos aí falando sobre a treta dos dois foi em podcast, falou também, inclusive envolveu o nome do Pose, o Renan da Penha falou que o Ticão tava falando mal do Pose depois o Ticão tava lá com o Pose e tal, então foi uma parada bem sinistra tá ligado e depois de um ano mano, os dois acabaram se encontrando aí e deu ruim tá ligado, que os dois caíram na mão e tal aparentemente né, pelo que o Ticão fala aí, pegou o Renan da Penha mesmo vou tá deixando o vídeo pra vocês do Ticão, depois eu vou tá deixando também do Renan da Penha falando tá ligado pra quem quer entender o início dessa treta, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês entenderem bem o que que realmente aconteceu, demorou? pega a visão aí do Ticão falando um pouquinho sobre isso, tropinha caralho, de gatinho quer virar leão de novo, só na internet cuzão, não vou te dar ibope internet não tu nem chegou a pisar no camarote, quando tu pensou em entrar no camarote já foi atrás de tu e fui lá e deu um socão no teu peito, cuzão e ó, onde eu te vejo, não pede pra conversar comigo não, pra me dizer olá não não vem não, que eu não vou te dar ibope não, aqui internet não vou te encontrar, vou te amassar de novo entendeu? só não apanhou por causa do Madrid, pô vamos no conversante, Ticão, conversar, aguarde, fi, aguarde vai me encontrar, valeu? aguarde, o pai vai te pegar foi no meu show, apanhou e ainda assistiu o show é isso aí, aguarde, vou te pegar só fica na internet, velho, até de internet quando tu me encontra, tu peida, porra papo reto, peidou, queria conversar, ó Renan, papo reto, eu que tô morto ontem foi show de quem? caralho, ontem foi meu show e tu vai fazer o que lá? tava sem show, menor então, pega a visão manda aí o teu pix, que eu vou fazer o pix pra tu aí quanto que tu pagou lá na entrada pra curtir meu show? quer dizer, tu curtiu meu show e ainda tomou um socão no peito e depois queria conversar vamos conversar agora tu tá na internet, virou leão depois de gatinho, na minha frente porra, até fanfa, menor tu quer mídia de internet último vídeo pra tu, tá bom? e só um aviso vou te pegar de novo vou te arrebentar agora entendeu? e não pede pra conversar não, hein? fé, valeu? ó como o pai tá morto ó, fé ó, fé opa, tu, porra brechão tomou, velho pegou o Renan da Peia ih, olha aqui, ó eu que falei nada, hein? o Renan pegou o Ticão, ó o Ticão pegou o Renan da Peia, ó filho, tô treinando com o Mazinha e a toa, né, mano? tô treinando soco reto, soco direto, jab mano, tá geral curioso, mano pra saber, conta logo, mano fala, visão então, rapaziada pega a visão como todo mundo já tá ligado geral já tá ligado que eu falei, como? passei minha visão que como? não ia ficar de me-me-me-me a internet e não vou com ninguém tá perto, não vou ficar de me-me-me ah, Ticão é isso não vou ficar aqui discutindo falou de mim tem que me encontrar e falar pra mim entendeu, mano? esse é o papo nós não tá aqui pra ser melhor que ninguém só que tá a menor natura é palavrão xingar nós, não pra xingar tem que xingar na nossa cara entendeu, mano? então quem tá ligado tá ligado o que que aconteceu sabe que nós já tá esperando isso mó tempão mesmo de encontrar ele tá ligado, mano? e foi o que aconteceu eu encontrei ele mesmo lá na boate se ligou? tava sentado porra, mano eu acho que ele ainda foi corajoso de brotar na boate tá ligado? porque ele sabe que ele tava esperando ele se ligou? não é não, mano? tô mentindo? então, tipo assim xingou lá tá ligado? dá pra botar o vídeo aqui? eu tenho vídeo dá pra botar aqui não pra todo mundo ver? eu tenho vídeo aí tá ligado? ele como? xingou pra caralho lá Ticão vai tomar né? tô falido mesmo olha como é que eu tô falido ele falou que eu tava falido que eu tinha que tomar então eu encontrei ele ontem quer dizer, eu tô um ano pra encontrar ele fui em várias baladas não encontrei e o amigo aqui que eu não vou citar não ele falou vai e já é deu o aval o aval foi dado eu só aguardei eu fiquei igual o Gabigol só esperando na área só esperando com a bola no pé e de praia fazer o gol entendeu? mexeu com a pessoa errada rapaziada não tô pra problema mas ó o Wallace vai completar a frase tamo na paz nunca fugindo da guerra nunca vai fugir da guerra nunca, nunca se ligou só que pra mim afrontar alguém ficar aqui xingando alguém eu tenho que tá preparado e tem que ter peito pra mim ficar aqui xingando fulano e depois bater de frente entendeu mano? o que aconteceu foi eu brotei na boate que eu ia cantar o cara brotou dois camarades depois do meu fui na direção dele tá ligado? se eu tiver enganado vocês podem ferutar pra ele fui na direção dele e falei na cara dele me xinga aí agora me xinga aí e dei logo um som e ele queria conversar vamos conversar conversar eu tenho que ser homem pra xingar um homem pra xingar um homem você tem que ser homem então mano tá ligado? não tô aqui pra ficar quero mídia não não quero nem mídia deixa pra ele lá só que se mexer comigo qualquer um é couro parceiro papo reto e se a gente não der no couro vocês já sabem como é que é então a fita é essa pai controle na boate como que eu tô pra ele encontrar ó eu tô pra encontrar ele desde o dia que ele falou isso que foi ano novo ano novo do ano passado que ele me xingou entendeu? então tipo assim encontrei ele até que eu nem só deu um socão no peito quase que era pra pegar na cara deu sorte que o amigo lá entrou na frente aí depois ele quis conversar bora conversar qual vai ser? quero conversar nada não segundo round apostas bota lá no esporte da sorte começa a apostar quem quiser apostar nele aposta quem quiser apostar acredita que o pai aqui tá treinando pra amassar ele aí não vou ficar falando mais disso não suave já passou tomou o socão ficou por isso mesmo e ferro e qualquer um que entrar no caminho o trem vai passar por cima só completem a frase entrou no caminho do trem o trem passa por cima entendeu? acabou então não tô aqui pra ficar aqui rendendo homenagem nem levantar a bola desse moleque não tá ligado? porque eu não tinha nada contra ele ele que entrou no meu caminho entrou no meu caminho tem que tá pra resolver entendeu mano? e tô avisando e quem tiver do lado dele tentar entrar no caminho rapaziada que tá em volta de mim vai pegar parceiro não tem caô quem tiver em volta dele querer se meter rapaziada vai pegar entendeu mano? porque nós tá aqui não tá aqui pra ficar falando não eu tô um ano mano pra pegar ele um ano e aconteceu de a gente se encontrar se ele fosse homem ele ia dar um papo coiaticão pô foi mal que aconteceu pá mas não quis nem se redimir já que não quis se redimir aconteceu isso aí Renan se tu se redimir bagulho vai passar mas se tu não se redimir nós vai se encontrar de novo entendeu mano? pode confiar esse é o papo se tu se redimir 10 a 0 tem que ser homem pra se redimir tá ligado? mas se tu não se redimir já pode aguardar que nós vai se encontrar de novo e em pé mano tete a tete entendeu? quem se meter aí vai entrar no couro também porrada vai comer no couro não né? que nós é homem porrada vai comer e eu aposto em mim entendeu? mas senhor professor tô bem filho o papo é esse ó juro pra vocês não tinha nada contra ele nunca falei mal dele nunca fui contra ele sei das vacilações que ele já fez mas nunca fui contra nunca falei mal então irmão entrou no caminho do trem o trem passa por cima e achou que tipo assim ia passar batido agora se informa lá com os amigos o que que aconteceu e o cara o Ticão me pegou o Ticão me bateu aí tu se informa com os amigos lá pra ver o que que eles vão falar eles vão fazer assim ó nós já tava esperando só a vitória pra fé tô com a família loucura né mano se você for olhar esse vídeo que já tem um tempo também o próprio Ticão sempre falou ah se eu trombar ele eu vou pegar ele eu vou pegar ele e tal então é uma parada sinistra né mano que tipo assim é sei lá eu achei que os dois já tinha resolvido já tinha trocado uma ideia só que tem gente que tem o pavio mais curto mesmo né mano nem sempre quer trocar uma ideia nem sempre quer a pavio igual a parada tipo se feriu e o Ticão é o tipo desse cara que tipo assim ah sou de boa sou no meu canto mas se mexer se mexer no meu calo o bagulho fica doido né tropinha mas enfim ó vou pausar esse vídeo rapidinho aqui porque eu sei que você que tá atrás dessa tele aí gosta de fazer um extrazinho gosta de fazer um cascalho aí por fora né e você sabe de que eu tô falando sabe claro que sabe mano eu tô falando da Blazer e a Blazer nada mais é do que uma plataforma de jogos online que dá pra vocês fazer um cascalinho por fora aí e esse mesmo cara a Blazer tá com uma novidade tão incrível que novos jogadores podem ganhar bônus de depósito de até 5 mil reais isso mesmo no seu primeiro depósito mano você pode ganhar até 2.500 reais tá ligado de bônus aí no seu segundo você pode ganhar até 1.250 no terceiro e assim vai vocês vão acompanhando aí não fala a verdade vocês vão ficar de fora dessa não não é possível né mano mas pra vocês não acharem que é caô meu eu vou tá mostrando isso aí tudo na prática demorou vamos lá sim a mais uma vez a gente vai jogar o doble demorou que o doble é básico mano você vai escolher a cor preto vermelho ou branco o preto multiplica duas vezes o vermelho também e o branco né mano é 14 vezes só que o branco é mais difícil de parar tá ligado então quando o pessoal acerta o branco tá ligado então ó eu passo assim mano eu já dou uma talagada logo de 200 de 300 vamos pro 300 aqui ó meu saldo 1687 certo vou apostar 300 no vermelho e torcei pra parar o vermelho vai vermelhinho vermelhinho pra nós vermelhinho pra nós vermelhinho pra nós caraca 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 olha o vermelho tropa parou no vermelho hein olha meu saldo subindo olha o saldo 2287 agora acho que eu vou no vermelho de novo mais 300 no vermelho fazer duas jogadas no vermelho porque quando tipo assim às vezes a sequência eu vejo a sequência embaixo aqui tá ligado de como tá parando mano a não ser que eu rodo dessa vez né mas eu acho que vai no vermelho de novo vai no vermelho pra fortalecer vai no vermelho de novo uma vez foi no 5 no vermelho agora foi no 6 olha o saldo do pai deixa eu até abrir esse brinde deixa eu abrir o brinde pra mim ver o que que é ah não deixa eu vai abre logo sai logo pra mim ver o saldo olha aí tropinha olha o saldo do começo agora olha quanto que eu tô 2.500 2.500 vocês lembram vocês lembram o saldo do começo lembra 1.900 agora quanto que eu já tô é louco 6.100 e cara ao se cadastrar usem meu código meu cupom que é Davidson tá ligado que a blazer vai te dar mil reais em bônus pra vocês aprenderem e ficarem craques lá vocês ficando craques vocês já fazem seu primeiro depósito vocês conferiram que eu lucrei rápido mas prestem atenção pra todo investimento há seu risco de perda e pra depositar é muito simples também mano você vai clicar aqui em depositar e vai ter vários métodos eu recomendo o Pix que é instantâneo mas tem o Pix tem PicPay dá pra você depositar na lotérica boleto bancário e outras opções aqui cartão também Visa e Mastercard então você tem várias opções pra depositar sacar também é muito simples vocês vão clicar aqui nesse bonequinho vão vir em sacar e tem a opção de Pix também então já usem meu código que vai estar aqui na descrição vai estar escrito aqui também e lembrem pra você se cadastrar você tem que ser maior dezoito anos não é dezessete e pouco e tal é dezoito anos então já mete marcha aí já usem meu código treino aí pra vocês ficarem craques também e mete marcha pra vocês ganharem um cascalinho por fora aí temborou? paz tá ligado não é porque você quer paz que você vai ter quanto eu mais rezo mais sombração me aparece ontem eu saí pra curtir com meus amigos ver um show do meu DJ do meu artista e do meu amigo o Endo CZR na Boate Lalu na Barra da Tijuca e tivemos a presença ilustre também do Ticão tá ligado que mais uma vez quer desenterrar de um ano atrás porra rapaz eu tenho que sair pra curtir porra curtimos na Boate o Endo CZR amassou quem tava lá viu e pô Ticão me sai do camarim dele tá ligado me sai do camarote perdão do camarote dele que era um pouco distante do nosso me vim até o meu e aí fala aí aí eu fala aí o que Ticão e aí fala aí aí como rapaz ele entrou na frente ele foi me empurrou foi isso aí que aconteceu e agora ele tá falando que sou cara linda e maravilhosa e eu não vi isso tá ligado parece aí porra ele veio meter agora em live que sou cara linda e maravilhosa ó Ticão já me viu na 01 o Ticão já me viu mais de duas vezes na penha e ele não fez nada então por que agora depois de um ano a gente pensa pô o bagulho já abafou no canto dele preciso dele pra porra o cara vem nessa daí de novo pô rapaziada eu já cansei disso tá ligado acho que eu não tenho necessidade mais de ficar aqui na internet eu vou deixar tipo assim eu quero continuar como o Fulgão deixa o Ticão como brabo mano ainda mais depois do show de ontem dele só trepe eu acho que tipo assim ele tem que voltar a cantar funk tá ligado porque Jesus amado o Wendell 6R amassou salvou a noite foi foda curtimos a noite do início ao fim depois da gracinha dele eu poderia ter ido embora eu fiquei lá na boate tranquilo fui embora normal e foi isso aí mano tá ligado pô eu tô só me perguntando pra que ele teve essa atitude aí de novo tá ligado então mano eu não tenho mais que ficar nessa daí puticão quiser ir pra algum desenrolado não tá aí você já falou coisa pra caramba pô rapaziada já falou coisa pra caramba envolveu o nome dos outros tá ligado tentou tipo assim denegrir a minha carreira falar que eu não produzia vários bagulho pô postou na live dele que eu já botei DJ de melícia pra tocar na penha tá ligado até então que eu saiba DJ não tem facção ele mesmo falava isso tá ligado então meus amigos que moram numa área que pô a gente não tem culpa da geopolítica do crime do que tá ali tá ligado ele vai e fala que eu botei DJ de melícia pra tocar na penha então rapaziada não tá pegando a visão disso tá ligado agora pô ticão na moral chega tá chato tá ligado essa vergonha pra você é gratuita eu tô trabalhando final do ano tá aí quiser aumentar teu cachê essa hora é o momento que você conseguiu o que você queria 15 minutos de fama eu só não sei como ontem a graça que você fez tipo o cara ligou na fazenda tá ligado os cara tá brigando ah não vamos sair da porrada não segura de um lado ninguém agride ninguém e tipo ele queria que nego filmasse e passa aí nesse sitezinho de fofoca tá ligado é isso aí que ele queria e é isso aí valeu rapaziada desenterrar esse defunto que porra mano na moral pô bagulho tá chatão eu quero pô tirar esse vínculo da minha vida você está vendo aí que como eu tô de cantinho só trabalhando eu e meus artistas de cantinho então eu não quero mais esse tipo de problema pra mim eu já eu botei na minha cabeça que eu perdi muita coisa porque eu era muito tipo assim eu era muito impulsivo tinha um tipo de briga eu já botava a cara falava eu não quero mais isso pra mim tá ligado então ele já tá velho barbado cheio de cabelo branco na cara daqui a pouco eu tô assim igual ele eu não quero tá da mesma forma que ele cara pô o cara pô velho o cima que é lutador de MMA fica nessa ideia arrumando caô larga o funk cara ou funk né porque no trap você nem entrou ainda então tipo assim larga o funk vira lutador mano tá chatão já esse bagulho então é isso aí rapaziada desculpa aí mais uma vez uma ótima tarde pra todos aí pô bagulho chatão entendeu é isso aí mas enfim né mano o funk pede paz a gente torce pros dois aí ficarem de boa mas o bagulho é doidão de verdade mas enfim quero saber a opinião de vocês sobre isso não esqueça de se inscrever no canal é nóis valeu foi